Neste primeiro dia de COP21, muitas mudanças no trânsito em Paris, onde se realiza a conferência. E aqui no centro de convenções Le Bourget, onde vão ser realizados os debates da COP, automóveis particulares e táxis não são permitidos. Mas os organizadores do evento colocaram à disposição dos participantes como os organizadores saem de uma estação de trem e de uma estação de motor que ficam perto daqui, a mais ou menos 20 ou 30 minutos de trajeto perto daqui. Muitos delegados e jornalistas chegam já no centro de convenções para participar da conferência e aqui na chegada eles são recebidos, eles são recepcionados com maçãs que são distribuídas por uma rede de supermercados aqui da França que faz propaganda de uma iniciativa de agroecologia. Também por aqui, muitos manifestantes como aquelas mulheres vestidas de anjo que a gente vê ali no fundo, elas são integrantes de um grupo que se chama Guardiães do Clima, que estão aqui também desde cedo se manifestando. Elas mostram ali um cartaz onde está escrito em inglês, o carvão mata. Os debates aqui na COP21 começam nesta segunda-feira, ou se espera se estender por duas semanas. A presidenta Dilma Rousseff participa da conferência, vai divulgar oficialmente a meta brasileira para a redução das emissões de gases de efeito estufa. O discurso da presidenta Dilma está previsto para ocorrer entre meio-dia e meio-dia e meia pelo horário de Paris, três horas a mais em relação ao horário de Brasília. A cobertura completa da participação da presidenta Dilma aqui na COP21 você acompanha pela TVNBR e também pelas nossas redes sociais. do Centro de Convenções Le Bourget na França, Ricardo Carandina.